Outro coldre interessante para a Glock, modelo pedra, para quem faz escalada sabe que esse desenho aqui do coldre é utilizado como as pedras de escalada, é o GLC da Glock, ele é um coldre dissimulado, um coldre para ser usado internamente dentro de uma calça jeans, a mesma calça social, também da fabricante Phobos, em material de polímero, acabamento em polímero, é bem interessante, passador de cinto, uma textura aderente, é para ficar internamente na sua calça jeans ou calça social, serve para a maioria das Glocks também, só em modelos 40 e 45 que pode dar uma travada, mas em todos os outros calibres de 380 a 9mm, vai facilmente, bem interessante, texturizado, bem dissimulado, te deixa com uma cintura um pouco mais larga, mas aparentemente não aparece a arma na sua cinta, bem interessante, coldre Phobos, dissimulado, GLC. É isso aí, é um coldre sem trava, apenas trava de pressão, não tem nenhuma trava auxiliar de polegar, indicador ou trava secundária, é um coldre simples, mas bem funcional, é isso aí, testado, valeu!